E a cidade de Rio Grande da Serra, em São Paulo, vira exemplo no combate ao Aedes aegypti. Com o apoio do governo federal, Rio Grande da Serra adotou várias ações contra o mosquito e não registrou nenhum caso de dengue no ano passado. Para saber se Rio Grande da Serra continua livre do mosquito Aedes aegypti, toda semana a Vigilância em Saúde verifica armadilhas como essa. Vim aqui capturar, se tiver, você fazer aqueles... Limpar o pneu, flambar, lavar tudo direitinho, coletar essas larvas, levar para o laboratório para ver se é do Aedes. Se for, nós vamos fazer um bloqueio aqui. As larvas são analisadas nesse laboratório. Mais uma vez, nada do Aedes aegypti por ali. A maioria que a gente encontra é do tipo Culex ou do Aedes aegypti, que é um parente do Aedes aegypti. Ele não transmite a dengue, mas ele transmite a febre chikungunya e a zika. Em toda a cidade, são 10 armadilhas colocadas em pontos estratégicos para monitorar a presença do mosquito Aedes aegypti. Uma delas fica nessa casa aqui, que fica bem pertinho da estação de trem logo ali atrás. Essa é uma das razões que explicam por que Rio Grande da Serra não teve sequer um caso de dengue transmitido na cidade durante todo o ano passado. Nós fazemos também, além disso, um trabalho educativo nas escolas. A gente faz mutirão, que são visitas domiciliares, principalmente aos sábados, né, que é quando a gente consegue pegar as pessoas em casa, porque aqui é uma cidade de dormitório. Moradores como a Rose lembram que cada um precisa fazer a sua parte para manter o visitante indesejado longe das redondezas pelo maior tempo possível. Não é só a prevenção que vai facilitar, tem que conscientizar, conscientizar as crianças, conscientizar os pais, né, para que faça a limpeza aqui. A gente está sempre olhando os vasos, a gente não deixa pratinho, nada, para não começar a proliferar, né. A ação de vigilância continua em todo o país. Dos 5.570 municípios brasileiros, 4.438, 78%, já registraram visitas a imóveis para checar possíveis criadores do mosquito. O balanço da Sala Nacional de Coordenação e Controle para o Enfrentamento da Dengue, Chikungunya e Zika aponta que as visitas nas duas fases de mobilização já alcançaram 81 milhões e 400 mil imóveis. As equipes de combate contam com 266 mil agentes comunitários de saúde e 49 mil agentes de controle de endemias, com apoio de cerca de 5 mil militares das Forças Armadas. O apoio do governo federal é muito importante, assim, tanto na questão de recurso, como na questão também de orientação técnica, né. A gente tem como entrar em contato quando a gente tem alguma dúvida, quando a gente precisa de apoio técnico, tanto do Estado quanto do governo federal, a gente consegue essas informações com facilidade, eles dão apoio realmente quando eu preciso de técnico, né, para fazer alguma ação específica, a gente consegue também, além do repasse de recurso, que também é importante para a gente poder fazer essas ações. Legenda Adriana Zanotto